Reclamações contra planos de saúde vão ser analisadas de forma mais rápida. Secretaria de Promoção da Igualdade Racial completa 10 anos. E a partir desse ano, investimentos em infraestrutura podem ultrapassar 470 bilhões de reais. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Na Semana de Desenvolvimento Regional, um dos debates de hoje foi sobre infraestrutura e investimento. Lançado o Pacto pela Gestão das Águas, estados vão receber dinheiro para melhorar a gestão dos recursos hídricos. O governo federal está passando esse recurso mediante uma pactuação de enquadramento nas categorias de metas. E essas metas a serem cumpridas pelos governos estaduais serão discutidas e acompanhadas no âmbito dos conselhos estaduais de membro de recursos hídricos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. No Dia Internacional pelo Fim da Discriminação Racial, o Brasil comemora os 10 anos da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, com avanços e desafios pelas conquistas dos direitos. A reportagem é de Mara Kenup. A Sala Vila Lobos do Teatro Nacional de Brasília ficou lotada para a comemoração dos 10 anos da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Teve gente que veio a caráter. Eu sou de raiz matriz africana, então a gente tem que representar a nossa seita, né? Então tem que vir a caráter. A programação incluiu o lançamento do selo Luta contra a Discriminação Racial, uma parceria entre a empresa de correios e telégrafos e a CEPIR. O selo a gente sabe que tem uma importância muito grande no Brasil, divulga bultos históricos, datas históricas, o ano inteiro. E é importante que se inclua nessa forma de visibilidade a população negra. Ainda na cerimônia, foi exibido um vídeo mostrando a luta dos negros e também as realizações do governo federal para a promoção da igualdade de raças. Em uma década, alguns importantes marcos legais. Foi criada a lei que estabeleceu o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira no ensino público. Criada também a Política de Saúde Integral da População Negra. O Estatuto da Igualdade Racial e no ano passado foi instituída a Lei de Cotas, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Para a ministra Luísa Bairros, a data de hoje é importante para comemorar os avanços. A criação da CEPIR representa um compromisso do governo brasileiro por se fazer dessa sociedade, uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, com a abertura de oportunidades para todas as pessoas, independentemente do pertencimento racial. Homenagens também foram feitas às autoridades e artistas brasileiros que ajudaram na efetivação de políticas de igualdade. Os atores Lázaro Ramos e Zezé Barbosa receberam reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na televisão. É maravilhoso ser atriz, mas primeiramente eu sou negra. E vendo tudo, é muita luta, né? É muita batalha para ser respeitado. À tarde, uma conferência internacional abriu uma série de seis seminários que vão ocorrer até o mês de maio. Os encontros vão servir de preparação para a terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial prevista para o mês de novembro. Em um momento da cerimônia, a cantora Margarete Menezes surgiu no palco, embalando um canto que foi acompanhado pelo público. A alegria da cidade é Brasil A CEPIR está promovendo uma campanha nas redes sociais pelos 10 anos de criação da Secretaria e também pelo Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Qualquer pessoa pode participar enviando depoimentos, fotos ou vídeos por e-mail ou também pelo Twitter da CEPIR. E antes do evento que marcou os 10 anos da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a ministra Luísa Bairros participou do programa Bom Dia, Ministro. A denúncia dos casos de racismo tem aumentado, não porque crescem o número de casos, mas porque, sem dúvida alguma, as pessoas passaram a ter mais confiança nas instituições que podem encaminhar esses casos. as pessoas passaram a ter uma consciência muito maior de quais são os seus direitos, como que elas se colocam enquanto cidadãs na sociedade, e, portanto, não permitem mais serem discriminadas. E a nossa ouvidoria continua disponível para quem quiser apresentar suas queixas. O nosso telefone na ouvidoria é o 61-2025-7000. E falando em consciência e combate à discriminação, as políticas de promoção da igualdade racial têm levado mais assistência e apoio à população negra. Confira na reportagem de Ricardo Carandina. A vaga para o curso de serviço social na Universidade de Brasília foi conquistada pelo sistema de cotas raciais. A lei que instituiu o sistema foi sancionada em 2010 pela presidenta Dilma Rousseff. E Júlio César diz que, sem as cotas, teria sido mais difícil conseguir a vaga. Se não fosse o sistema de cotas, até porque eu também venho de escola pública. Então, para mim, o ensino é muito mais desgastante, porque eu não tinha, por exemplo, condições econômicas para fazer um cursinho, uma preparação mais voltada para o vestibular especificamente. E, para mim, o sistema de cotas veio assim como uma forma muito incentivadora. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade das cotas. Mas, antes disso, o sistema que estabelece critérios específicos de seleção para estudantes que se declaram negros enfrentou oposição. As pessoas ignoram que a política é de acesso. Quanto à permanência, a pessoa tem que cumprir os mesmos, tem que seguir os mesmos percursos de qualquer aluno de graduação. A instituição do sistema de cotas para ingresso na universidade foi uma das conquistas de promoção da igualdade racial efetivadas em lei nos últimos 10 anos, período de atuação da CEPIR, secretaria que está completando uma década de criação. De 2003 para cá, também foram aprovados o Estatuto da Igualdade Racial, a lei que estabelece o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira e a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Tatiana Dias Silva, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, diz que a própria criação da secretaria foi um marco. A criação da CEPIR representa esse marco quando o governo traz para si e traz para o núcleo do governo federal, para a presidência da República, a responsabilidade por criar políticas de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial. Então, ela representa um grande marco em toda a trajetória da sociedade, do movimento negro, de estudiosos intelectuais, de vários órgãos governamentais também, de trazer a questão da promoção da igualdade racial para a centralidade do governo. Para aumentar o crescimento da economia brasileira, mais de R$ 470 bilhões vão ser investidos em obras de infraestrutura, como portos, rodovias, ferrovias, aeroportos e até trens de alta velocidade. Os leilões de concessão devem começar em abril. Nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou durante a audiência pública no Senado Federal que o programa de infraestrutura lançado pelo governo vai estimular investimentos de até R$ 470 bilhões. Os leilões vão começar já no próximo mês de abril e esgotaremos os leilões até o final do ano. Depois nós temos 10 mil quilômetros de ferrovias, temos também vários investimentos nos portos, o trem de alta velocidade também será colocado a leilão. Para os aeroportos, uma parte já foi colocada a leilão e serão colocados outros aeroportos em leilão. Petróleo e gás também nós vamos reabrir as rodadas de concessão e também esperamos aí um investimento importante nesta área. E para incentivar a competitividade dos produtos brasileiros, o ministro Guido Mantega defendeu o projeto que pretende reformar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS. A reforma do ICMS é muito importante porque hoje ele é o tributo que mais atrapalha a produção, de acordo com a opinião do setor produtivo, o que dificulta a alocação ótima de recursos em território nacional. Então as empresas tomam decisões de alocação não a partir do que é mais eficiente e mais produtivo, mas a partir das tributações estaduais que eles têm que pagar e dos créditos que eles têm que se apropriar ao longo do caminho. O ministro disse ainda que a medida não vai prejudicar nenhum Estado. Eu queria deixar claro, principalmente para os Estados que temem que esta medida possa tirar investimentos, que esta medida será favorável a todo mundo, a todos os Estados, porque hoje as empresas e as atividades se alocam em todo o território nacional. Não há mais aquela história de que é só o Sul, Centro-Sul, etc. O território nacional é alvo do interesse das empresas para as mais diversas atividades e que, portanto, essa modernização do ICMS vai abrir as portas para mais investimentos e para mais arrecadação. E falando em infraestrutura, projetos que têm ajudado no crescimento do Brasil foram apresentados hoje no terceiro dia de debates da Conferência de Desenvolvimento Regional. Os investimentos na segunda fase do PAC e o Programa de Aceleração do Crescimento já ultrapassaram os R$ 420 bilhões. Também foram apresentados projetos de transporte e logística que o Brasil tem em parceria com as nações da América do Sul. Energia, comunicação e, principalmente, transporte. Temas da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional nesta quinta-feira. Uma das iniciativas do Brasil nessa área é o Plano Nacional de Logística e Transporte, o PNLT. Lançado em 2006, a previsão de investimentos é de R$ 428 bilhões até 2031. É um plano estratégico e com a visão prospectiva de médio e de longo prazo. Esse plano tem como objetivo básico o reequilíbrio da matriz de transportes, priorizando o transporte ferroviário, o transporte aquaviário. E também, entre os seus objetivos, está a redução das desigualdades regionais. Então, essa questão da infraestrutura, ela obrigatoriamente passa pela ampliação da malha ferroviária para transporte de passageiros e cargas no Brasil. E a posição do governo federal no sentido de disponibilizar recursos consideráveis para esse grande plano de logística é a condição sine qua non para novos patamais de desenvolvimento econômico do país. Para se ter uma ideia dos investimentos do Brasil em infraestrutura, o último balanço do PAC-2 revela. Já foram concluídos mais de 1.400 quilômetros de rodovias em todo o país. Há outros 8 mil quilômetros de obras em andamento. Nas ferrovias, são mais de 2.500 quilômetros de obras. Mais de 1.000 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul, 874 da Nova Transnordestina, 536 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste e 84 quilômetros da Ferro Norte. Além disso, 20 portos estão com obras e projetos de recuperação, alargamento, terminal de passageiros e dragagem, que é a desobstrução de uma área coberta por água. O programa já concluiu também obras em 15 aeroportos. Isso aumentou a capacidade de passageiros em 14 milhões por ano. Além das obras que levam desenvolvimento às diversas regiões do país, o Brasil também participa de iniciativas de logística e transporte por meio do Mercosul e da Unasul, que são parcerias entre os diversos países da América Latina. Tem 11 projetos que o Brasil participa. Tem o corredor bio-oceânico Paranaguá-Antofagasta, que é muito importante, une o Oceano Atlântico ao Pacífico, um corredor muito importante para o Brasil. E tem um outro projeto que eu posso também falar, muito interessante, que acontece já na Bacia Amazônica, que é o acesso no Oriental aos rios da Bacia Amazônica. Então, significa aí um processo de aperfeiçoamento da navegabilidade desses rios. E durante o encontro também foi anunciada a criação de uma rede que vai unir países da América Latina para trocar experiências de desenvolvimento regional. A repórter Priscila Machado está no evento e de lá traz para a gente as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. A Rede Latino-Americana para o Desenvolvimento Regional deve funcionar em parceria entre os governos dos países da região, organismos internacionais, além de institutos de pesquisa, como o IPEA, por exemplo. A ideia é discutir e replicar as experiências bem-sucedidas que já são realizadas nesses países e aumentar a cooperação internacional. Aqui hoje, na primeira Conferência Nacional para o Desenvolvimento Regional, que é realizada aqui em Brasília, foram discutidas as bases para a criação dessa rede latino-americana. Entre as propostas apresentadas está a criação de um observatório para acompanhar a criação de normas e uma legislação sobre o tema nesses países, além de indicadores para avaliar as políticas de desenvolvimento regional que são realizadas nesses países. A formalização da criação dessa rede latino-americana para o desenvolvimento regional será em novembro, no Encontro do Chile, o encontro, a reunião do Conselho Regional de Planejamento dos Países Latino-Americanos. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Amanhã tem mais Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. As reclamações contra os planos de saúde vão ser analisadas mais rapidamente. A partir de agora, as queixas vão ser avaliadas em conjunto por temas e por operadora. Antes, elas eram analisadas uma a uma. E um mutirão vai ser feito para analisar os processos que já estão em andamento. Para isso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vai contar com reforço de 200 servidores temporários. Hoje, quase 9 mil processos de reclamações estão em tramitação na ANS. Mais de 40 milhões de reais foram repassados aos municípios para melhorar a gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais. Os estados receberam mais de um milhão e meio de reais para ajudar na administração desses programas. O dinheiro vem a partir de uma avaliação do Índice de Gestão Decentralizada, que é um indicador de qualidade do Bolsa Família, que leva em conta informações como atualização cadastral e acompanhamento de educação e saúde dos beneficiários em cada estado. Assim, quanto maior o índice, mais recursos a receber. E estados e municípios têm até o dia 30 de abril para prestar contas dos recursos recebidos para alimentação escolar nos anos de 2011 e 2012. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Estados e municípios que não cumprirem o prazo para prestação de contas podem ficar sem os recursos da alimentação escolar do governo federal, pelo menos enquanto essa situação não for regularizada. Sobre esse assunto, eu converso agora com a coordenadora-geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Albaneide Peixinho. Boa noite, coordenadora. O que fazer para regularizar essa situação? Boa noite. Bom, que os gestores públicos, prefeitos, secretários de educação, devem fazer é encaminhar a prestação de contas online, que tem o nome hoje de CGSIGPC, para o FNDE. Então, eles devem prestar conta do ano de 2011 e 2012 até 30 de abril deste ano de 2013. O sistema é online, o sistema é novo e os novos prefeitos? O que eles devem fazer? Eles devem procurar no site do FNDE, tem um link, explica para eles como devem pedir a senha, por exemplo, para que eles entrem no sistema online. A senha é o CPF do gestor, que pode ser do prefeito, ou quem ele delegado, Secretaria Estadual de Educação, e eles devem encaminhar isso, após prestação de contas, com documentação de referência do ano de 2011 e de 2012. Após isso, ele deve também entrar no sistema, tem o sistema do controle social, que é o CGCOM, e aí ele passa para o controle social, dar o seu aval final. Ou seja, o parecer conclusivo da prestação de contas vem do Conselho de Alimentação Escolar dos estados e municípios. Importante ressaltar que se os prefeitos não fizerem isso, quem perde são as crianças. Exatamente. O que acontece? A legislação é clara. Se a prestação de contas não chegar no prazo, o FNDE não poderá mais repassar os recursos para os programas. Isso para o PNAE, para o Programa de Alimentação Escolar, para o Dinheiro Direto na Escola, para o PNAE, para o transporte escolar. E o que acontece é que os direitos dos alunos terão que ser resguardados. Então, como a Constituição refere, o programa é assegurado pelo Estado. Portanto, as responsabilidades são dos três. Do governo da União, do governo estadual e do municipal. Caso o município ou o Estado não recebam esses recursos, a responsabilidade de fornecer alimentação é do gestor. Tá certo, coordenadora. Obrigada pela entrevista. O orçamento geral do programa para este ano é de 3 bilhões e meio de reais. 44 milhões de alunos, entre creches e ensino médio e ensino fundamental, devem ser beneficiados. Para mais informações, basta acessar o site do FNDE. Renata. Obrigada pelas informações, Isabelle. É bom ficar de olho no prazo que termina em 30 de abril. Para melhorar a gestão dos recursos hídricos nos estados, vão ser investidos até 750 mil reais por ano. O repasse do dinheiro vai depender da adesão ao programa pela gestão das águas, que foi lançado hoje pela Agência Nacional de Águas. Vão ser destinados 100 milhões de reais para serem investidos em cinco anos. Os estados serão incentivados a adotar ações que melhorem o gerenciamento das águas. As diferenças regionais serão levadas em consideração no Pacto pela Gestão das Águas. Cada estado definirá suas próprias metas para o gerenciamento hídrico. E os recursos serão liberados conforme essas metas forem atingidas. O governo federal está passando esse recurso mediante uma pactuação de enquadramento nas categorias de metas. E essas metas a serem cumpridas pelos governos estaduais serão discutidas e acompanhadas no âmbito dos conselhos estaduais de membro de recursos hídricos. O resultado disso será discutido e a própria mensuração de desempenho da Agência Nacional de Águas será discutido no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, fazendo com que a população, a sociedade civil, possa se engajar e ajudar, dar celeridade a esse aperfeiçoamento da gestão de recursos hídricos. A adesão ao programa será voluntária. Cada estado poderá receber até cinco parcelas anuais de R$ 750 mil, caso cumpra as metas estabelecidas. Não é só investimento em obra, isso aqui é um programa de gestão que os estados terão que atingir. Até instrumentos mais complexos, como a própria lei prevê, em um caso de bacias de alta criticidade, a cobrança pelo uso da água, a necessidade de um instrumento muito particular, que é chamado de enquadramento pelo uso da água e até a existência de agências. Então, no caso mais, vamos dizer assim, de bacias menos críticas, a necessidade do monitoramento e de um cadastro mínimo de usuários e da adoção das outorgas para os principais usuários. No outro extremo, a adoção de todos os instrumentos previstos pela lei das águas. E o acesso à água é tema dos Cenas do Brasil desta noite. O programa é ao vivo daqui a pouco, às oito e meia da noite. Água para todos. Este é o tema dos Cenas do Brasil desta quinta-feira. Para mim foi um presente que é o do céu, né? Tem uma caixa dessa aqui que vai ficar para sempre, guardada no meu coração. O Cenas do Brasil é ao vivo e conta com a sua participação. Não perca! Mais de 3 mil projetos culturais foram beneficiados em 2012 pela Lei Rouanet. A renúncia fiscal que transfere os recursos para os projetos culturais destinou cerca de um bilhão de reais para a cultura brasileira. O repórter Leandro Alarcon tem mais informações sobre essa lei de incentivo à cultura. Boa noite, Leandro. Boa noite, Renata. Esse dinheiro saiu de pessoas físicas e empresas que investiram em cultura e tiveram o desconto na declaração do imposto de renda. Ao todo foram mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em investimentos em cultura. Aqui ao meu lado, o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Enilton Menezes. Boa noite, secretário. Como que o governo sabe que esse dinheiro vai para a cultura? Qualquer projeto que tenha investimento pela Lei Rouanet precisa passar por um crivo de análise do Ministério da Cultura. Esse crivo envolve, além de uma análise processual, uma análise de mérito, que é feita por uma Comissão Nacional de Incentivo à Cultura que tem a representação de governo e a representação da sociedade. Somente depois dessa homologação é que ele está autorizado a capturar esse dinheiro que vem do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas. E é o cidadão que escolhe para qual projeto que vai investir? O cidadão ou a empresa investidora. Ele tem uma possibilidade de investir em vários projetos previamente autorizados para que sejam captados. E a partir dessa lista que o Ministério disponibiliza, o investidor, pessoa física ou jurídica, pode perfeitamente colocar uma parte do seu imposto de renda naquilo que é mais adequado, ou para a empresa ou para aquele cidadão que quer investir na Lei Rouanet. E qual é o balanço que o Ministério da Cultura faz dessa lei? Como que ela tem ajudado a incentivar a cultura no Brasil? A Lei Rouanet hoje é o principal mecanismo de financiamento da cultura brasileira. Ela, inclusive, é um instrumento que estimulou a criação de leis estaduais e leis municipais de cultura. Nós usamos o imposto de renda, as leis estaduais utilizam o ICMS e as leis municipais utilizam o ISS. Então, já passou por essa lei, ao longo desses 21 anos de existência, cerca de 35 mil projetos. Foram 35 mil ações patrocinadas com o dinheiro do erário, através desse mecanismo. E já foram beneficiados em torno de cerca de 60 mil pessoas, diretamente com a formação de mão de obra naqueles empreendimentos. Ok, muito obrigado, secretário. E quem quiser mais informações sobre a Lei Rouanet, pode entrar na página eletrônica do Ministério da Cultura. Renata. Obrigada, Leandro, pelas informações ao vivo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. E a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.